Eduardo passou momentos de aflição com a família há cerca de um mês. O pai dele, Odilon Pinto, de 67 anos, portador de esquizofrenia, sumiu de casa sem avisar a ninguém. Eu e mais os outros dois irmãos saímos procurando, né? Eu no meu carro, meu irmão no dele e o terceiro na moto. Nós saímos procurando pela cidade, pelo centro, procuramos a cidade quase toda praticamente para conseguir uma informação dele. Quando se passaram 12 horas sem notícias do pai, o funcionário público procurou a polícia, mas não conseguiu registrar queixa do desaparecimento. Foi informado pela polícia que a ocorrência só poderia ser formalizada após 24 horas do desaparecimento. Por sorte, seu Odilon foi encontrado. Me senti impotente, né? Porque se você está num momento de desespero, de angústia, e chega num local público para buscar ajuda e você encontra um tipo de resposta desse, é assim um pouco desanimador, né? Em 2013, a Polícia Civil registrou 409 desaparecimentos em todo o Piauí. Um aumento de 10% em relação a 2012, que teve 371 ocorrências. Esse tipo de fato está sendo registrado pela internet. No site da Polícia Civil, pc.pi.gov.br, o interessado clica no link Delegacia Virtual e escolhe a opção Desaparecidos. A página cobra uma série de informações que ajudam a polícia. Informações tais como saber se a pessoa já desapareceu antes, tem quanto mais na prática de estar desaparecendo sempre, assim. Saber se a pessoa é usuário de bebida alcoólica, né? Costumeiramente. Saber se a pessoa tinha alguém que andou ameaçando, né? Alguém que tinha raiva, algum problema com o desaparecido. Saber se, porventura, o desaparecido não tinha problemas mentais. O BO é analisado em, no máximo, 24 horas. Se deferido, é disponibilizado em toda a rede da Polícia Civil no Estado, que fica de imediato mobilizada para o caso. Segundo o delegado, nos primeiros 17 dias, o novo serviço registrou três ocorrências. Duas vítimas apareceram. Ele ressalta que casos envolvendo crianças de até 12 anos, não é exigido o prazo de 24 horas para registrar. Determina o próprio estatuto da criança e do adolescente, exigindo do Estado uma resposta imediata, uma atenção especial para a criança e o adolescente. E foi pensando nisso que foi considerado pelo próprio sistema da delegacia virtual, no que concerne o registro do BO de desaparecimento de pessoa, a possibilidade de, imediatamente, o noticiante poder ter o seu BO de desaparecimento de pessoa, tendo como desaparecido uma criança, acatado pela delegacia virtual, dentro mesmo do primeiro minuto que tiver a informação de que a pessoa desapareceu. É, nós estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí o delegado-geral de Polícia Civil, James Guerra, que explica para nós como deve ser esse procedimento, amplia essas discussões em torno das pessoas desaparecidas. Delegado James, boa tarde. Boa tarde. Bom, nós vimos aí na reportagem um problema provocado. O rapaz procurou a delegacia e disseram a ele que era preciso esperar um pouco mais para realizar o boletim de ocorrência. Por que que isso ainda ocorre? Isso é um procedimento correto? Não, na verdade, isso é um procedimento cultural. As pessoas têm uma ideia de que, para fazer o registro de uma pessoa desaparecida, existe a necessidade de se esperar 24 horas. Na verdade, o que deve ocorrer é o seguinte. Sempre que você verificar que aquele desaparecimento tem uma causa criminosa, então você faz o registro de imediato e a polícia, então, vai se cercar do mínimo de informações para saber se aquela ocorrência realmente é criminosa e precisa de uma ação urgente. Mas 90% dos casos de desaparecimento, principalmente em Teresina, são desaparecimentos voluntários. Ou seja, ou a pessoa tem problemas mentais, ou ela tem problemas com bebida, ou ela tem algum tipo de doença, já da pessoa que é mais velha, mais idosa, nas doenças da idade, ou tem um conflito em casa, e aí a pessoa mesmo desaparece voluntariamente. Então, nesses casos que não há uma ocorrência criminosa, você pode fazer o registro pela internet, que até ficou faltando essa informação na matéria, a gente disponibiliza na internet já a foto da pessoa desaparecida. Então, as outras pessoas podem, então, prestar alguma informação. E aí, esse prazo de 24 horas é quando a gente vê que a ocorrência é não criminal, que a pessoa pode estar em um hospital. Então, a gente orienta, olha, a pessoa tem idade, procure no hospital, procure na delegacia da área, procure saber se a pessoa não sofreu um acidente, se a pessoa não foi internada e está sem documento de identificação. Os familiares e os amigos também podem ajudar. Também podem se mobilizar e estarem auxiliando. Esse exemplo aí da matéria foi um exemplo interessante, porque o senhor tinha um problema mental, uma perturbação na saúde mental, ele desapareceu, não foi uma ocorrência criminal. Quando ele vai na delegacia, normalmente o policial vai orientar corretamente a que ele tome aquelas primeiras providências, quais? De procurar no entorno da residência, nos locais públicos onde uma pessoa pode acessar, pode ter recolhido ele, até ligar para alguém. Então, é nesse sentido que a gente lá na polícia separa o que é ocorrência criminal de ocorrência não criminal. Para essas não criminais, a gente dá uma orientação geral e para aquelas que são criminais, a polícia age de imediato, porque pode envolver uma criança, um adolescente. Nós vimos aqui vários casos de bebês que são subtraídos ou mesmo criança, de idade muito jovem. Nesse caso de criança especificamente, delegada, é mais difícil controlar o nervosismo e a ansiedade de uma mãe num caso desse. É, porque nesses casos de desaparecimento de criança, de subtração da criança, observe que a natureza dessa ocorrência vai ser quase sempre criminal, porque a criança não vai manifestar nenhum tipo de deficiência, ela não vai ter desentendimento com ninguém. Não vai voluntariamente. Não vai voluntariamente. Então, a gente já parte do pressuposto de que é uma ocorrência mais próxima de uma ocorrência criminal. E daí a gente agir mais rapidamente, inclusive, tendo uma delegacia especializada. Agora, o que a gente vê na maioria dos casos são usuários de drogas, que a família às vezes já sabe que ele passa dois, três, quatro dias fora de casa. Então, é por isso que a gente precisa entrevistar a família e então estar orientando essa família para que ela possa procurar nos lugares corretos, porque nem sempre vai exigir uma atuação policial. Às vezes a pessoa desapareceu, é usuário de droga, está na casa de um parente, porque precisou de um dinheiro, alguma coisa. Então, é uma ocorrência não criminal. Mas, além da internet, doutor James, todos os distritos estão aptos a fazer esse BO? A rigor, a orientação da polícia é que qualquer ocorrência que se queira fazer se faça em qualquer distrito. Pode ser que a parte de operacionalização da ocorrência fique a cargo de um ou outra especializada, mas ninguém deve ir a uma delegacia e não ser atendido naquele registro. O registro em toda delegacia é obrigatório, até porque o registro é um direito do cidadão de prestar aquela informação e pedir providências ao policial que está recebendo. Se não é ele o competente, o policial vai encaminhar para a delegacia competente. Mas deixar de atender é um procedimento errado em qualquer situação. Pedir para esperar 24 horas seria um procedimento errado, então? É porque eu acho que aí houve uma falha de comunicação. Talvez o policial não tenha sabido se expressar. Na verdade, não é esperar 24 horas. O que o policial está dizendo e deveria ter dito à família, na hora de fazer o atendimento correto da ocorrência, era informar que, como era uma ocorrência não criminosa, que era só uma pessoa desaparecida, que a família, que é quem conhece a rotina da pessoa que tem algum tipo de problema mental, pudesse estar procurando naqueles lugares mais comuns, nas proximidades de casa, no hospital, na casa de um familiar, tomasse as primeiras providências. Persistindo o problema, ou seja, havendo uma desconfiança de que possa ele ter sido assassinado, roubado, ou ter sofrido um acidente, aí é que a polícia entra em ação. Mas aquela pessoa que é da sua família, tem um problema, que eventualmente está desaparecida, não reclama de imediato uma ação da polícia, porque podem ser, através dessas primeiras providências, pode ser solucionado o problema. Então, foi só uma maneira errada de colocar o problema para aquela família que buscava o atendimento. Quem faz o registro através da internet, através do site da Polícia Civil de Desaparecimento? Vai se submeter à entrevista em qual delegacia, posteriormente, e em quanto tempo essa entrevista acontece? Não, a pessoa faz o registro com aquelas informações na delegacia virtual, ela já agiliza o documento, já coloca lá na internet uma foto, essa foto é divulgada nos meios de comunicação policial, e aquilo ali gera um conhecimento maior da informação. Agora, de posse do seu BO, você vai até a delegacia. Quando você chegar na delegacia, você não perde mais tempo fazendo registro. Você já vai direto. Você já leva a sua ocorrência e lá você já vai ter o atendimento. Então, é uma comodidade para que a pessoa faça o registro dentro da sua casa, já leve uma foto e já fica tudo agilizado quando você chegar na delegacia. Pela matéria ali, a gente viu, né, delegado, que é um percentual alto de pessoas que reaparecem, né, que a polícia consegue localizar. Não, 95% a 96% dos casos, a pessoa retorna voluntariamente também. Por quê? Porque grande parte dos desaparecimentos são usuários de droga que ficam, né, longe de casa mesmo, uma semana, às vezes, 15 dias, e depois, quando acaba o dinheiro ou a situação lá relacionada com as drogas, eles retornam para casa. E é bom que se diga, quase ninguém volta para informar que a pessoa que estava desaparecida apareceu. Olha, delegado, vou aproveitar a sua presença aqui, saber do senhor como é que está o trabalho de transição nessa etapa, agora, da segurança pública, já que nós teremos aí uma mudança de governador no dia 4 de abril, como é que está o trabalho de transição, como é que a polícia civil está trabalhando no sentido de evitar que haja processo de continuidade nas suas ações? Olha, ainda bem que no caso lá da polícia civil, ela é composta mais por técnicos, né, nós não temos pessoas de fora no nosso quadro, todo mundo é efetivo. Então, não houve sequer a necessidade de se fazer nenhum tipo específico de transição, né. Lá as delegacias vão continuar funcionando e, conforme seja a mudança de governo, qualquer um que chegue poderá, depois de estar de nomeado, poderá fazer as mudanças que quiser. E a gente sabe que na polícia as mudanças são constantes, né, em virtude da natureza e da dinâmica do trabalho. O senhor, inclusive, foi citado em alguns momentos como um possível substituto do secretário Robert Rios Magalhães. Bom, mas isso se dá pela proximidade do trabalho, né. Toda essa questão de cargos que são ocupados, né, de confiança do governador, eu acredito que só se defina mesmo quando o governador, de fato, vier a assumir, ele vai, então, escolher sua equipe e não terá nenhum problema lá na polícia porque todos são técnicos, são de lá mesmo. O trabalho, então, continua. O que muda é o enfoque que você vai dar. Se é uma presença maior na repressão às drogas, o homicídio e nas políticas de segurança. Mas, em relação ao funcionamento, eu acredito que lá na polícia não se sentirá nenhum tipo de transição. Muita pergunta aqui, doutor James, em relação à nomeação de agentes e o telespectador aqui até dá a informação. Diz que existem 209 policiais civis que estão formados. E qual seria a previsão para nomear a sua informação? Olha, tem 24 que estão à frente, porque já fizeram o curso antes. E tem esses 208 que vão concluir agora o curso de formação. Quarta-feira agora é a colação de grau, a colação do curso. Na quarta-feira agora, são mais 208 que estão aptos. Eu acredito que não haja mais tempo útil para que o governador decida sobre essas nomeações, mas acredito que dentro do processo normal, o governador vai estar fazendo a nomeação desse pessoal de acordo com a necessidade e a possibilidade do Estado. E o concurso foi feito justamente para isso, para que a gente pudesse preencher essas vagas. Então, é um interesse nosso, existe uma necessidade grande e com certeza nós vamos estar nomeando assim que possível. Obrigado, delegado James Guerra, delegado-geral de Polícia Civil, pela participação no Jornal do Piauí. Muito obrigado. Boa tarde.